Música Estamos aqui no Café Passante, na Marginal de São Tomé e estamos aqui com a nossa cozinheira que fez hoje o calo lua, Dona Ana Dona Ana, as meninas hoje ainda aprendem a fazer calo lua aqui em São Tomé? Aprendem, aprendem porque como é o nosso prato tradicional, a gente tem o interesse de aprender a fazer calo lua E a Dona Ana aprendeu a fazer o calo lua com quem? Com a sua mãe? Com a minha mãe e a minha avó Música Música E então hoje vamos aqui comer este calo lua com, acompanhado com angu Farinha mandioca, arroz e pode se acompanhar também com fuba Fuba de milho Música 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 Vamos hoje beber aqui uma cerveja aqui da terra Embora geralmente se use beber o que com o calo lua? Normalmente é vinho tinto Música Dona Ana, eu gostei imenso, tem um sabor extremamente vegetal, misturado com o sabor do peixe seco Fica uma combinação muito agradável Mas eu não conseguia dizer quantas folhas faltam aqui Eu sei que aqui estão dezenas de folhas Mas há pessoas que notam quando falta alguma folha aqui dentro? Notam Principalmente as pessoas mais velhas Se não se colocar um mosquito no fim de confissão da panela As pessoas vão notar O mosquito é amargo? Não, não, não é Não é Não Dá um aroma a comida Fantástico E as pessoas notam se não tiver lá um mosquito Tenho que estudar isso com mais cuidado Obrigada Dona Ana Música 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 Tchau, tchau.